Destrui os sonhos que um dia sonhei Quer saber, a voz pra você Você merece o tipo de pior Jogue em cima! Agora se está aí de camarote Eu bebendo gelas Curtindo na balada, satando o virote E você de bobeira, seringueira, geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gelas Curtindo na balada, satando o virote E você de bobeira, seringueira, geladeira Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo